A vida, ela é marcada por encontros e também por desencontros, né? E isso conecta o tempo todo com emoções. Seja o amor, as alegrias, a saudade, o sentimento, assim, de uma expectativa. E eu acho até que um sentimento de surpresa também. Por exemplo, reencontrar um amigo que fazia muito tempo que não se via, remete a memórias que são afetivas e são muito marcantes. Ou até mesmo conhecer pessoas que indiretamente promoveram um marco, sabe? Um novo ciclo, um recomeço na nossa vida. Hoje, vou trilhar uma rota repleta de contrastes. Uma beleza exuberante da natureza, que compõe esse lindo cenário urbano da cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, dos braços abertos do Cristo Redentor até a contemplação do nascer do sol. Passamos pela praia de Copacabana, que é lindíssima, a conhecida Lagoa Rodrigo de Freitas, e até nos aventuramos aí pelas ruas e morros da maior comunidade da América Latina, a Rocinha. Música Aqui é o meu anjo da Rocinha aqui. O que você mais gosta de viver aqui na comunidade? Aqui na comunidade a primeira coisa foi eu ter encontrado o meu marido, conheci ele aqui na Rocinha, estamos aí há 25 anos casados. Aqui na comunidade tem pessoas que têm suas profissões que vão até além, como temos muitas mulheres que são pai e mãe, elas trabalham fora, cuidam da casa. Nós temos também aqui muitos homens que se esforçam, são pais que também cuidam dos seus filhos sozinhos, trabalham, mas eles também ajudam a comunidade a crescer cada dia mais. Muitas arritmias, especialmente de pessoas jovens, são relacionadas ao tratamento do corpo. ansiedade tem alguma diferença em ser médico mas um médico cristão a tem isso é uma coisa que não é nem você que faz a diferença as pessoas notam essa diferença em você porque todos nós acreditamos na saúde integral né e a a medicina e o mundo hoje diz que é muito importante você tem um corpo são mas tem a mente são mas nós sempre esquecemos da nossa sanidade espiritual e eu costumo participar de muitas missões e a gente vê que o nosso povo brasileiro isso acontece no mundo inteiro as pessoas estão doentes não só por motivos físicos mas motivos espirituais me conta um pouco de como que a novo tempo entrou na sua vida então a novo tempo ela começou no ano de 2007 né meu marido né o sérgio ele começou a ouvir e quando ele começou a ouvir também foi impactado ouvindo a rádio a rádio novo tempo eu em um determinado momento da minha vida profissional eu não estava indo muito bem economicamente e eu decidi fazer um pacto especial com deus e eu abri esse consultório e eu e eu e o meu pacto com deus foi que se ele me abençoasse aqui é eu eu teria um pacto especial com ele e esse pacto envolvia os anjos da esperança desde então deus tem me abençoado muitíssimo e eu consegui abençoar muitas pessoas através disso eu escutei uma coisa uma vez em uma igreja que me marcou muito que ele disse que a função dos sacerdotes no antigo testamento era mais do que qualquer coisa abençoar o povo o que você faz como morador aqui para deixar essa comunidade cada vez um lugar melhor para se viver aqui olha eu conheci o comunitario que é um projeto muito maravilhoso então sou voluntária desse projeto já praticamente aí uns 10 anos né eu tenho 10 anos de vou fazer praticamente 11 anos de batismo e já tenho aí 10 anos de voluntariado doutor você atende aqui no rio de janeiro é claro que o brasil como um todo existem muitas diferenças sociais mas aqui no rio de janeiro parece que está muito próximo a gente está numa rua onde as pessoas têm uma situação financeira uma situação social atravessou a rua é completamente diferente como é viver nesse ambiente de tantas diferenças atender no local onde essa diferença é tão tão latente tão real e tão próxima uma da outra eu creio que assim as diferenças sociais elas são uma oportunidade para a gente exercitar o nosso amor porque quando nós vemos as pessoas muito carentes de recursos financeiros físicos essas pessoas precisam do seu amor talvez em forma de doação forma de de cuidados mas e as pessoas que têm muitos recursos financeiros geralmente são muito carentes e precisam sim de ajuda emocional física e ainda assim elas precisam do amor é essa sua forma diferente de expressar o amor quem olha de fora de uma comunidade às vezes olha com um certo preconceito o que você acha que as pessoas deveriam saber para que elas não tivessem esse tipo de preconceito a primeira primeira coisa que é que nessa comunidade para ser a maior da américa latina que é a rocinha ela é uma comunidade que ficamos na zona sul então somos bem privilegiados né que nós temos a praia de 10 minutos de nós né nós temos também é as comunidades por perto que é vidigal que é uma comunidade muito bonita e aqui na rocinha não só comunitar rio mas o comunitar rio quando ele veio para cá nós não tínhamos quase projeto nenhum então quando comunitar rio praticamente veio outros projetos também então as crianças aqui nós adultos somos muito abraçados né e aí a igreja adventista também que nós temos esse espaço aqui que é onde acontece o projeto também é um lugar onde todos nós somos acolhidos pessoas se achegam cada vez mais e o convite que eu queria te fazer é para conhecer alguém que teve a vida transformada mas num local bem incomum mas eu sei que você conhece já foi lá queria te convidar para ir junto comigo com a nossa equipe de produção até a comunidade da rocinha conhecer uma pessoa muito especial que a mensagem da novo tempo chegou até ela tá preparado para esse momento para esse encontro o coração já tá batendo forte já bateu forte então vamos lá doutor a rocinha é muito especial e aquele momento foi muito especial porque eu nasci sou criado no rio e a rocinha de certa forma ela sempre foi um local inalcançável difícil existe um tabu que nós não podíamos ir lá não podíamos alcançar e encontrar a naiane lá no topo ao lado de uma igreja adventista que foi desenvolvida com o apoio da novo tempo e dos anjos da esperança foi muito especial se tornou anjo da esperança para um único propósito que é ajudar o próximo e eu fui alcançada graças a Deus então ser anjo ser voluntário não importa a classe social mesmo não importa porque você morar em um bairro nobre você morar em comunidade não tira de você essa vontade de ajudar trouxe para mim mais um incentivo mais uma grande vontade de continuar levando essa missão adiante eu acho que um encontro ele faz sentido quando a gente se dá de alguma forma isso é possível mesmo assim desconhecendo uma realidade social e até se não estamos perto fisicamente mesmo distantes a gente pode reconhecer a importância do encontro do outro com o Deus que nos criou não havendo nossas mãos e pés presentes a gente pode ecoar a voz do criador aí através de um clique do controle da tv das ondas do rádio em lugares que a gente jamais poderia chegar fisicamente e aí 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 Legenda Adriana Zanotto